1 a cada 4 jovens de 25 a 34 anos vivem com a família. Em 2005, era 1 a cada 5. E esses dados que eu te apresentei são de 2017, então imagina o quanto isso aumentou de lá pra cá, ainda mais com aquele evento que aconteceu globalmente, eu não posso falar o nome. Os jovens brasileiros estão adiando cada vez mais a saída da casa dos pais. E esse fenômeno em crescimento foi denominado como Geração Canguru. E é sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Logan. Pra quem já conhece, tô aqui hoje com mais um vídeo e dessa vez... Vamos tentar nesse vídeo aqui tentar entender o porquê das pessoas que estão preferindo ficar nas casas dos pais e não ir morar sozinhos. Bom, nessa situação a gente tem dois lados. Os lados são as pessoas que simplesmente não querem nada com nada da vida, então ficam no comodismo e fé. A pessoa nem estuda, nem trabalha, nem procura nada e tá simplesmente em casa sendo um sanguessuga. Mas, pra maioria desses jovens, permanecer com a família não significa estar desempregado, né? Porque cerca de 7 em cada 10 jovens que viviam com os pais estavam empregadas em 2015. E o nível de ocupação no mercado de trabalho foi semelhante ao das pessoas que estão nessa faixa de idade dos jovens, de 25 a 34 anos, não sei se eu posso chamar assim de jovens. Pra mim é jovem, tá? Que não viviam com os pais, 75%, cara. Então a gente vê que a permanência na casa dos pais não está diretamente associada com a falta de trabalho. Pelo menos nessa parte da população, que inclusive eu tô incluso, cara, parece que tá pensando de uma forma coerente. Um dos primeiros motivos é a transição pra vida adulta, cara, tem mudado ao longo das gerações. Algumas pesquisas sugerem que os jovens contemporâneos estão levando mais tempo pra atingir marcos tradicionais da vida mais velha. Como o casamento e a compra de uma casa. Preferindo explorar diferentes opções e encontrar mais estabilidade financeira antes de sair da casa dos pais. Esse é um motivo bem válido. Tem muita gente que tá percebendo que comprar casa não é vantagem. Qualquer um que estudou educação financeira um pouco mais a fundo vê que não faz sentido comprar casa. Os juros sempre tem que estar a favor a você e nunca contra. E essa parada de casar também é muito verdade, né? Não só porque muitos dos jovens estão naquela pira tipo assim, mano, eu não quero casar cedo. Acho que já é uma parada da nossa geração quanto os mais velhos influenciam a gente a não casar cedo, cara. Meu avô fica falando, mano, a pior burrisa que você pode fazer é casar cedo. A gente já não quer isso, não sei. Da onde que vem essa parada? A gente não quer casar mais. E ainda a gente influencia a gente a não fazer isso também e acaba que a gente realmente posterga muito essa parada. Tem aquele bagulho da vida caloteira que a gente tá muito seguro de se casar com qualquer mulher também. Enfim, um motivo plausível demais. E tem um segundo motivo, por exemplo, que é o custo de vida, que tá tudo caro, né? Inclusive, a maioria dessas pessoas que são da geração cunguru são da parte do sudeste. O que, irmão? Rio de Janeiro, São Paulo, mano, as coisas tão caras, velho. São Paulo, mano, um apartamentinho minúsculo, é caro pra cacete o aluguel, cara. Mano, cara, São Paulo é um absurdo. Cara, teve uma vez que eu fui lá pro Estratégia, lá em São Paulo. Eu tava hospedado em um hotel, cara, que dava pra chegar na empresa 12 minutos andando. Mano, a corrida, tipo, deu 20 reais, cara. Que que... Mano, 20 reais, 4 minutos de carro? Eu fui andando, cara, eu fui andando. E olha que a empresa tava pagando meu transporte. Eu fiquei com dó de tirar 20 reais da empresa. Por... Pô, tem que pagar 5 minutinhos de carro, cara? 20 conto, tá maluco? Agora que as comidas lá também devem ser tudo caras. Eu lembro quando eu fui entrar no iFood. Tudo caras comidas do iFood. Com parada aqui onde eu moro, absurdo. Então, tipo, fica meio inviável uma pessoa que tá tendo um trabalho ali que não tá te pagando tão bem. E morar sozinho, porque tem todo aquele problema de você ter que pagar aluguel, alimentação, transporte. Vai ter que também pagar os móveis quando for entrar na casa nova. E aí, filho, já se endivida no cartão de crédito porque nunca guardou dinheiro na vida. E aí, zaralha a porra toda. Então, é. Esse é um problema aí que a galera do Sudeste, inclusive eu, né, que moro no Rio de Janeiro, passa. Passa, velho. É que é complicado. Vale ressaltar que muitas dessas pessoas que estão na geração com o Guru também estão estudando. Então, o outro motivo, né, o terceiro motivo pra galera tá ficando na casa dos pais é porque a galera tá estudando. Então, é a pessoa que tá fazendo faculdade e não arrumou emprego direito ainda, mas tá estudando. É a pessoa que tá estudando pra concurso, é a pessoa que tá estudando pra vestibular, todo esse processo. Então, a galera que tem ficado na casa dos pais também tem esse motivo de tá estudando por mais tempo, por alguma coisa. Um quarto motivo aqui que a gente pode botar em pauta também, isso aqui é pra galera que não tá trabalhando e tá na casa dos pais. É porque a pessoa simplesmente não quer trabalhar em qualquer coisa. Não quer se submeter à, porra, humilhação pra ganhar uma mixaria de dinheiro. Ou simplesmente não quer trabalhar com o que não gosta, quer esperar um pouco mais, uma oportunidade melhor vir. Até aí, sei lá, não sei como é que seria a minha opinião sobre isso. Eu só sei que eu agora que comecei a trabalhar, se eu ficasse sem nada, eu não ia conseguir não trabalhar, cara. Então, eu acho que eu não seria parte dessas pessoas, não. E ó, esse motivo aqui, que é o quinto, é um motivo que é um dos meus maiores, por eu tá com a minha mãe ainda. Flexibilidade financeira. Ao permanecer na casa dos pais, os jovens, eles podem ter a chance de economizar mais dinheiro, investir em suas metas de longo prazo. Então, se a pessoa se endividou, ela consegue pagar as dívidas mais facilmente, a pessoa vai ter mais tempo pra, pô, fazer cursos de especialização. Pô, pode ser que nem eu, que, cara, é muito mais tranquilo de guardar dinheiro e investir, velho. Aqui em casa é certo, eu comprar comida e pagar o plano de saúde. Isso é certo, todo mês, se tiver mais alguma coisa, minha mãe pede e eu pago tranquilamente. Minha mãe nem fica muito em casa, porque ela é plantonista, então eu praticamente moro sozinho, mas enfim. Eu moro aqui na casa dela, moro na casa que eu sempre morei. E viver essa vida que eu tô vivendo agora, eu consigo guardar muito, muito mesmo. Investir muito dinheiro, cara. Coisa que se, tipo, pô, eu tenho idade pra sair de casa, eu tenho dinheiro pra sair de casa, eu posso sair. Mas eu não vou, por quê? Porque seria burro fazer isso. Eu não tenho problema nenhum com minha mãe, nossa relação é, tipo, muito boa. De vez em quando ela dá os gritos dela, mas é coisa de mãe, a gente releva. E a gente vive uma vida em harmonia muito tranquila. Eu ajudo nas contas, a gente viaja junto porque sobra dinheiro. Eu invisto grande parte do que eu ganho porque eu fico sem ter muitos gastos. E essa é uma parada que eu aconselho. Se você tem uma boa relação com seus pais, ou se você mora só com seu pai, só com sua mãe, você tem uma relação boa com uma pessoa que tá morrendo contigo. E você começou a trabalhar, começou a ganhar um dinheiro, até que nem que seja, tipo, muito bom mesmo. Tá ganhando bem. Cara, mora com teu pai e com tua mãe se tu não arrumar uma mulher aí, velho. É a melhor coisa que você pode fazer. Se tu pode, pois faça, mano. O tanto que você consegue guardar de dinheiro nessa brincadeira e investir, adiantar anos da sua vida é absurdo. Se tu começou a trabalhar, começou a ganhar bem, estudou educação financeira, tá morando com seus pais, seus pais não são chatos, você tá dividindo as contas, tá tudo bem, harmonia, ô, alegria. Viajando junto, que beleza, mano, tá perfeito, você vai longe. Você não tem noção de quantos anos você vai adiantar da sua vida. Enfim, existem outros motivos também, né? Acredito que esses que eu citei anteriormente agora foram os principais. Mas tem aquele, pô, é desafio econômico mesmo. Aquela parada que você tá trabalhando, pode até tá ganhando bem, mas, pô, é um bagulho que você pode ser demitido do nada. Não tem muita certeza, né? Um cargo público, por exemplo. Tem gente que se endividou, né? Com, sei lá, faculdade, não sei. Qualquer outra coisa, ou seja, se a pessoa sai de casa, ela se enrola cada vez mais. Tem o suporte familiar também, é assim, as casas dos pais oferecem um ambiente de apoio emocional, especialmente em momentos de incerteza, mudanças significativas na vida, transição pro mercado de trabalho, até mesmo o término de relacionamento. Mas eu acredito que os principais são aqueles que eu falei lá. Custo de vida, flexibilidade financeira e a transição pra vida adulta, bagulho de casamento, pá, essas paradas aí. Então é isso, dados apresentados, uma visão da minha vida apresentada pra vocês. Agora eu quero saber, de vocês mesmo, o que vocês acham acerca desse assunto. Comenta aí. Faltou eu dizer alguma coisa? Se você tá aí, nessa situação, na geração com o guru, por que você ainda tá na casa dos pais? Eu dei, por exemplo, os meus motivos. Quais são os seus? Pode ser diferente dos meus e eu tô interessado em saber. No mais, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Você sabe que eu sou eternamente grato por isso. E não esqueça, caso você esteja estudando pra vestibular ou pra concurso militar, dá uma olhadinha no curso do Estratégia, é uma plataforma online, é líder em classificação no ramo dos militares. O preço sai muito mais em conta que o presencial. Foi o curso que eu utilizei, tem vídeo no começo do canal que eu mostro que eu usava eles. Inclusive, o mais estourado do canal, que é o da SpaceX, eu mostro isso ao aluno deles. Hoje em dia, eles são patrocinadores aqui do canal. Então, caso você decida ser um coruja, assim como muitos inscritos aqui do canal, usa o cupom LOGAN. Você vai ganhar 10% de desconto em qualquer compra, até em compras que já estão com desconto. E claro, vai fortalecer demais aqui o canal. Vou deixar na descrição e no comentário fixado, até uma degustação do curso pra quem estiver interessado. Junto também com a comunidade do canal Covil dos Crias, que é no WhatsApp, tem grupo de estudo pra você mandar suas dúvidas nas questões, tem grupo de resenha pra você conversar qualquer coisa. Já temos mais de 100 participantes em cada grupo. E quem decidir participar, leva junto também o meu livro Procrastinando a Procrastinação. Recados dados, um grande abraço! E um beijo! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.